Perguntas e respostas do Capitão. Primeira, o que faz pra ser um atirador de elite? Vou te explicar que não é bem atirador de elite, mas também vou te dizer o que você tem que fazer. E a outra, vou fazer 20 anos e tô começando a estudar agora. Será que eu passo? Nesse caso aí, se você tá assim também, com medo de passar em concurso, com dúvida, tenho uma mensagem pra você ao finalzinho desse vídeo. Preste atenção. Vambora! Muito bem. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no sininho, se inscreve, pra você receber esses conteúdos que vão te ajudar a tomar melhores decisões profissionais e ser um bom militar. Essa é a nossa missão aqui dentro do Elite 1000. E vamos lá. Primeira pergunta aqui do nosso amigo. O que faz pra ser um atirador de elite? Bom, o termo que a gente usa no Exército, nas Forças Armadas, não é atirador de elite. É caçador ou sniper militar. Porque as atividades do sniper militar são diferentes das atividades de um atirador de elite. Não vou entrar nesse assunto aqui agora. Vou te falar o que você tem que fazer pra ser um caçador. E os passos são o seguinte. Primeiro, você tem que ser ou um sargento ou um oficial de carreira combatente do Exército Brasileiro. Não tem como ser por outro caminho. Ok? E aí você, portanto, tem que passar no concurso da ESA ou no concurso da SpaceX em primeiro lugar. Tá legal? Não tem por outro caminho. Não adianta. Às vezes o camarada fica... A gente fala e ele fica achando que tem. Deve ter. Não, não tem. O caminho é esse. Você tem que passar nesses concursos e ingressar na carreira. Se você for um sargento, você tem que esperar se formar e depois ser voluntário pra fazer esse estágio. E se você for um cadete, né? Um oficial que tá em formação, você pode fazer o estágio de caçador durante a sua formação. Foi o meu caso. Eu fiz quando eu era cadete do quarto ano da AMAN. Porque lá dentro, na sessão de tiro, existe a sessão de caçadores que conduz o estágio de caçador. É justamente dentro da AMAN, ok? Então você pode fazer isso enquanto estiver lá. E pra ingressar no estágio, é simples. Você, quando chegar na hora de fazer, esse estágio vão avisar pra... Olha, quem é voluntário pra fazer o caçador? Você vai levantar a mão e vai passar no teste. Vai ter uma prova de tiro. Você tem que passar nessa prova de tiro. Passando nela, você tá dentro agora do estágio. E aí, no estágio, que dura aproximadamente aí duas semanas, você vai ter uma série de instruções. Uma série de provas também. É um estágio super técnico. Você precisa, né? Passar numa série de testes e provas durante o estágio, senão você é eliminado. E aí, acabando, dando tudo certo, você recebe aí o seu título, né? O seu brevê de caçador militar. Tá bom? Então, esse é o caminho que você tem que seguir. Deu pra entender? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma entrevista que eu fiz junto do Tiago, onde eu conto com mais detalhes sobre o caçador. E agora eu vou falar com você aí, ó. Vou fazer 20 anos e tô começando a estudar. Agora, será que eu passo? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é o seguinte. Para de perguntar pros outros, será que você passa? Porque imagina, chega um Zé Ruela pra você e fala assim, olha, não, Joãozinho, você não vai passar nesse concurso, porque você é burro, porque você devia ter começado a estudar nos seus 15 anos. Sério que você vai ouvir o que outras pessoas têm pra falar a respeito disso? Quer dizer que se eu chegar pra você e falar, olha, não vai dar tempo, esquece. Então você vai desistir de uma possibilidade de carreira pro resto da tua vida por conta de outra pessoa, do que outra pessoa tá falando pra você. Pô, pelo amor de Deus, você tem 20 anos na sua cara. Para com isso. Para com isso. Tome decisões. Você já é um homem. Homens tomam decisões. Então você quer passar num concurso? Qual é a tua mentalidade? Você tem que olhar pra esse concurso e falar assim, irmão, eu tenho 20 anos, não importa quantos anos eu tenho, e eu vou passar nesse concurso. Eu vou fazer o máximo que eu puder fazer pra passar nesse concurso. E aí pense comigo o seguinte, qual é a pior probabilidade? O que de pior pode acontecer? Bom, o que de pior pode acontecer, se você der o seu máximo, o seu melhor, é você estudar pra caramba, aprender um monte de coisa, criar uma série de habilidades como disciplina, foco, técnica de estudo que você vai desenvolver, organização. Então você vai criar essa série de capacidades, série de habilidades. Ah, mas não passei no concurso. E daí? Porque isso tudo que você aprendeu já tá aí na tua cabeça. Você vai poder usar isso pra outros concursos, meu filho. Você vai poder fazer isso pra outras atividades na sua vida que exigem isso. Organização, capacidade de estudo, de aprendizado, foco, disciplina, entendeu? Conhecimento acerca de algumas matérias que você já vai ter agora. Você tem que decidir passar nesse concurso e fazer o seu melhor. É assim. Porque depois, mesmo que dê errado, não vai dar errado pra sempre. Você vai ter uma série de outras possibilidades diante de você, desde que você estude e se prepare em algum momento. E aí eu fico vendo perguntas assim, de caras como você, que na verdade, na verdade, estão fugindo da responsabilidade. Você tá com medinho de se esforçar. É isso. Tá acontecendo aí. Para com essa palhaçada. Senta a bunda na cadeira, pega o edital do seu concurso, pega um curso aqui, o Elite 1000, tem tudo pronto pra você, e decida passar no raio do seu concurso. Tá legal? Você já tem 20 anos. Então, tome logo essa postura na sua vida. Entendeu? Beleza. Então, esse tipo de pergunta aqui me deixa um pouco irritado. Porque eu fico vendo um monte de cara aí com 20, 21 anos, cheio de capacidade, cheio de possibilidade com essa mentalidade aí de fracassado. Para com isso. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aqui o seu comentário, curte ele. E eu vou deixar aqui no final do vídeo o que eu falei, essa entrevista que tá eu e o Thiago conversando sobre o estágio de caçador. Pode ser que você goste, pode ser que te inspire a estudar ainda mais. Um forte abraço e a gente se vê.